Promover a integração entre a teoria e a prática. Para aprimorar o conteúdo do curso Agente Logístico Portuário, a Fundação Setaporte realiza uma série de visitas técnicas aos alunos. Nessa última, eles foram conhecer a Santos Pilots, a praticagem de Santos. A apresentação começou dinâmica com o filme sobre as atividades do prático, uma das profissões mais antigas da história da navegação. A atuação do prático a bordo visa evitar os acidentes, fazer com que os navios atraquem e desatraquem de uma forma segura, contribuindo também com o fluxo do tráfego no dia a dia, para que se desenvolva dentro dos padrões de normalidade, em consonância com as normas da autoridade marítima, principalmente, e seguindo também as orientações da autoridade portuária. Na sequência, o comandante Geraldes falou sobre a estrutura disponível para manter cerca de 36 manobras por dia no Porto de Santos. Hoje nós temos aqui no Porto de Santos, hoje trabalhando 52 práticos, e temos também uma estrutura de cerca de 100 funcionários. Temos ainda, para o nosso dia a dia, a disposição de cerca de 18 embarcações, e contamos ainda com o estaleiro, com as diversas oficinas equipadas, para fazer um reparo que seja necessário em qualquer embarcação de última hora. Os alunos lotaram o auditório da praticagem e se mostraram interessados pelo assunto. Eu acho que é importante, porque uma pessoa como eu que quero seguir na área portuária, é essencial comparecer a essas palestras. As visitas técnicas a órgãos e empresas do setor portuário fazem parte da programação do curso. O objetivo é aproximar os alunos do mercado de trabalho. Conforme a gente vai dando as aulas e comprova depois com a visita técnica, o aluno tem um aprendizado muito mais salutar. Então, por isso que nós temos um grande carinho de dedicar essas visitas técnicas aos alunos, que certamente vai ampliar o conhecimento técnico e até qualificativo de cada aluno que presencia as aulas e complementa com essa visita técnica. Felipe ficou satisfeito com o intercâmbio de informações. Ficou bastante também sobre até os acidentes que ocorrem, no caso de não ter o prático, para auxiliar na movimentação do navio até os terminais. E também mostrou sobre o porto, o porto está expandindo bastante. Daqui a tantos anos vai até duplicar a carga.